Qual a sua avaliação da entrevista do deputado Fábio quando ele defende uma grande aliança contra qualquer candidatura do PT? A gente não pode... O Solidariedade aqui do Rio Grande do Norte nunca se alheu com o PT. A gente nunca se coligou com o PT. O senhor não apoia o Fátima para o Senado, não? Não. Eu apoiei Fátima. O Solidariedade nunca se coligou, o Partido Solidariedade nunca se coligou no PT. Eu votei em Fátima, como a grande maioria da população do Rio Grande do Norte na eleição que ela ganhou, para o Senado em 2014, porque a gente acreditava que Fátima poderia continuar fazendo o trabalho de trazer IEFs para o Rio Grande do Norte, que foi um momento bom de Fátima. O momento ruim de Fátima, e ele permanece, foi quando ela construiu, incentivou, iludeu, construiu uma série de mentiras sobre o Estado, que ela sentou hoje na cadeira e está pagando preço. Na avaliação do senhor, quais as mentiras da governadora? Várias, mas eu vou citar as três mais pesadas. Uma, Fátima, chamava a PEC de Teto dos Gastos, que disciplina o gasto do serviço público, a PEC Federal, de PEC do fim do mundo. Deu entrevista no Rio Grande do Norte com o candidato a presidente Haddad, disse que a primeira ação de Haddad era derrubar a PEC de Teto dos Gastos. Foi a primeira PEC que ela mandou para a Assembleia, quando tomou posse. Fátima dizia que a reforma da Previdência era coisa do demônio, de fascista, de nazista, de quem não gostava do povo. Tentou dar um golpe, ficou esperando o Bolsonaro aprovar a Federal e ela receber só o dinheiro aqui, não tem nenhum desgaste. E ela e o governador do Maranhão sentaram o cacete em Bolsonaro e na reforma da Previdência Federal. Por causa disso, eu vi vários deputados federais, incluí, de outros estados dizendo que por causa desses dois governadores foi tirado os estados da reforma federal. Aí não deu certo a tentativa de Fátima. Caiu no colo dela. O que é que ela fez? Ela e o governador do Maranhão, Flávio Dino, apresentaram as reformas da Previdência mais pesadas de todo o Brasil. Agora, deputado, não é muito fácil só criticar, não. O senhor não é necessário a reforma da Previdência? Eu fiz mais de 40 pronunciamentos da Assembleia, nos últimos seis anos, defendendo que a Previdência do Estado fosse reformada. Então o senhor é a favor da reforma da Previdência? O senhor é a favor da Previdência?